Música Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo, um escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você, a menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Nos meus forões, nos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me adorou Era você A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Nos meus porões, nos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Antes de você se apaixonar Eu já me apaixonei Antes de você me amar Também já te amei A nossa história não começa onde começou O início foi brilhante Quando sem querer Você me olhou Era você Eu já me apaixonei 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 Obrigado.